Review do Conjunto Fitness Top Bojo Removível e Calça New Zig 3D O Conjunto Fitness Top Bojo Removível e Calça New Zig 3D combina estilo, conforto e funcionalidade em uma única peça. Perfeita para mulheres ativas que não abrem mão de estar bem vestidas durante os treinos. Confeccionado em poliamida de média compressão, ele oferece sustentação ideal sem comprometer o conforto, permitindo liberdade total de movimento. O top regata com bojo removível proporciona ajuste personalizado e segurança durante exercícios de impacto, enquanto a calça Leggen de Cos auto-modela a silhueta e oferece firmeza. O tecido com efeito brilhoso adiciona um toque de charme ao conjunto, mantendo um visual básico mais sofisticado. Além disso, sua opacidade é garantida, evitando transparências indesejadas. Destaques do produto Conforto e sustentação Média compressão que equilibra firmeza e liberdade de movimento Design charmoso Tecido com efeito brilhoso e cos auto para um visual moderno e elegante Praticidade Bojo removível para adaptação às preferências pessoais Durabilidade Composição resistente e instruções de cuidado específicas que garantem longa vida útil Uso versátil Perfeito para academias, práticas esportivas e até mesmo looks casuais Média